Prata, ouro e cobre. A procura por metais preciosos continua. Só que o garimpo aqui se chama reciclagem. Hora de conhecer o trabalho da E-Ambiental e ver se os nossos tubarões vão querer explorar essa ideia. Olá tubarões, tudo bem? Meu nome é Tiago Cunha, tenho 32 anos e sou o fundador da empresa E-Ambiental. Hoje a E-Ambiental tem como foco a reciclagem e a coleta de lixo eletrônico. Trabalhamos nos três pilares da sustentabilidade, que são o ambiental, o econômico e o social. No ambiental, desenvolvemos formas de criar educação ambiental junto com a população. No social, hoje contamos com a mão de obra de detentos, onde esses equipamentos precisam ser desmontados. E no econômico, a matéria-prima toda que é gerada, ela é agregada valor, fazendo os novos produtos. Hoje estou aqui pedindo 600 mil por 15% da minha empresa. E aí tubarões, bora reciclar essa ideia? Trouxe um brinde, que são portas de esquete, são portas lápis, né? De esquete. Eu queria que você detalhasse um pouquinho como é que funciona essa sua operação desde o momento inicial. Como é o processo até ele chegar a uma mão de obra, que você falou que você usa uma parte em penitenciário. Ou seja, como é que funciona esse fluxo inteiro? Tá, hoje poucas pessoas têm educação ambiental. Então a gente trabalha muito essa questão de educação ambiental para a população entender que esse resíduo, quando você descarta ele corretamente, ele contém metal pesado. Então você contamina o meio ambiente. Então a partir do momento que a gente faz esse trabalho, foi desenvolvida algumas formas de captação. Uma delas é campanhas. A gente marca determinados dias em locais, praças... Para recolher. Para poder recolher. Tem o disque coleta, onde a população liga para a empresa. A gente agenda essa coleta. Tem as gincanas, que é particularmente o que eu mais gosto de fazer. A gente pega colégios estaduais e municipais, coloca os colégios para disputarem entre eles. E o colégio que levantar mais lixo eletrônico, ele ganha uma sala de computador ou um valor em dinheiro. E depois ele vai para algum local seu? Depois a gente tem hoje um galpão. Aonde? É Juiz de Fora, Minas Gerais. Esse galpão é dentro do presídio. Era dentro do presídio, a gente construiu a estrutura maior agora do lado de fora. E o que acontece? Eu preciso desmontar o lixo eletrônico. Eu separo o plástico, o ferro, o cobre, o alumínio, as placas, para poder colocar na indústria de novo. Hoje, o que acontece? A lei de resíduos sólidos, ela foi lançada em 2010. E dentro dessa lei, foi estipulado algumas metas. Então, se um fabricante produziu X toneladas num ano, no outro ano ele tem que provar para o governo o quanto ele conseguiu reciclar. E assim, essa cadeia vai crescendo e até 2025 isso tem que bater 17%. E depois desse desmonte, o que você faz com esse material? Aí eu vendo o cobre para a indústria de cobre, o plástico para a indústria de plástico. Então é um negócio comercial seu também? Comercial também. Pô, e pela narrativa que você falou do processo aqui, imagino que as margens também são altas. Você acabou não falando da margem. Hoje a margem está em torno de 30%. 30%. Me fala um pouco do faturamento da tua empresa hoje, só para a gente entender números. E o que você pretende fazer com esses 600 mil que você veio captar aqui? 2019, 400 mil. 2020, 500 mil. 2021, 1 milhão e 970. E esse salto de 20 para 21, por quê? Quase o triplo. Mais que o triplo. Começou a faltar madeira-prima nas indústrias. Então, por exemplo, antigamente a gente comercializava o cobre, vou dar só uma noção do cobre, a 15 reais o quilo. Ele chegou a 50 agora. E o que você vai fazer com esses 600 mil que você veio captar aqui? Cara, criar bases de ecopontos para poder captar mais. Acho que a ideia de essa questão de logística, de a gente fazer campanha, de encana, captar mais lixo eletrônico. Porque hoje eu tenho uma demanda que se quantos detentos forem capazes de crescer o nosso galpão e botar mais detentos para trabalhar, eu preciso de mais lixo eletrônico. Hoje você tem esse gargalo de você não conseguir captar mais lixo eletrônico. E você está captando lá em Minas mesmo? Ou você está... Eu capto em Minas e agora a gente está começando a captar no Rio. Ô Tiago, mas você não acha que essa forma de captação é muito primária ainda? Quer dizer, você depende de gicana, você depende de escola. Você depender só disso, você não consegue crescer muito. Ô Tiago, mas você não acha que essa forma de captação é muito primária ainda? Porque você já faz a logística reversa. Porque você vai lá e pega. Porque o problema, gente, é como é que você traz isso para os seus CDs, para todos os lugares. Então você já faz isso. Ô Tiago, você falou dos 600 mil, né, do investimento. Destrente um pouco mais para a gente o que você vai fazer com esse dinheiro, aonde você acha que é o potencial disso. Acho que investir mais em marketing. Quando eu explico sobre, por exemplo, vou botar um fabricante que fabrica um lixo eletrônico, ele hoje vai ter que cumprir com esse acordo setorial. Ô Tiagão, só vou insistir nessa pergunta, porque eu perguntei, você deu uma esquivada, a Carol perguntou, você deu uma esquivada e eu vou perguntar de novo. O que você quer fazer com 600 mil reais? Cara, eu quero expandir. Eu preciso que você me especifique. Eu vou botar tantos mil aqui, pensei tantos mil nesse setor. A impressão que a gente ficou é que parece um número chutado. Parece que você não sabe, você está chutando, parece. Eu queria que você me especificasse o que você vai fazer. Porque para eu abrir minha carteira e botar 600 mil reais num negócio que você me ofereceu 15%, o faturamento é legal, mas eu sei que é por conta de uma sazonalidade no custo da matéria-prima. Então eu preciso entender para onde você vai direcionar esses 600 mil reais. Cara, criação de acupontos. De forma específica isso. Criação de acupontos, fazer o marketing ser mais forte, criar meios de captar mais lixo eletrônico, investimento numa máquina melhor de moagem de cobre, que hoje a gente está com uma demanda de cobre muito alta de frio. E daí colocando tudo isso em prática, imaginando que você deve ter feito as contas de tudo isso. Quanto isso aumenta teu faturamento? Aumenta em 15%. Ou seja, não é um capital relevante, né? Vai precisar de muito mais rodadas de investimento. Eu não senti muita confiança de que se eu investir 600 mil reais no teu negócio, o que você vai me entregar de volta? E também não vejo muito como eu vou poder contribuir para que você chegue onde você quer chegar, que eu também não entendi muito bem como você vai chegar lá. Então por esses motivos eu estou fora. Agora, qual é a sua principal dor que você sente hoje? O que te traz aqui? Eu vim, tipo assim, vou falar assim do meu jeito. Eu vim da favela, eu sempre fui doido para ter um tênis de marco, um boné. E minha mãe nunca pôde me dar nada financeiramente, mas ela me deu muito amor, carinho e acho que é isso que falta hoje em dia. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, fui guarda-mirim. Cheguei com 19 anos, eu fiz um curso técnico em eletrônica. E eu queria aprender uma profissão, falei, quero mudar a minha vida. Formei em eletrônica, comecei a dar manutenção, fui fazendo estágio, GPS, etc. Comecei a ver que nem tudo tinha conserto. E a partir do momento que nada tinha conserto, falei, não existe uma reciclagem, como é que esse ramo funciona? Fui buscando conhecimento, comecei a ter o conhecimento de como funcionava para vender isso já desmontado, como é que o ramo já funcionava. Comecei a captar esse resíduo na rua. Eu tinha o meu irmão mais novo que me ajudava. E aí ele ficava em casa desmontando os lintes eletrônicos e aí a empresa foi desenvolvendo. Infelizmente, num dia ele sofreu um acidente e ele faleceu em frente ao meu primeiro galpão. E aí eu me dediquei a crescer e fazer isso acontecer. E no dia do interior dele eu falei que eu ia mudar a história da minha família. E hoje eu estou aqui. Eu gosto muito de gente que tem proposta, adoro esse ramo e gosto do interior. Eu não sou muito de estar querendo vir para a capital, não. Eu vou te fazer uma proposta, 600 mil e gosto que vocês têm maioria, por 40% da sua empresa. Eu não vi nenhum link muito sólido aqui que eu pudesse te ajudar, né? Na dor que você tem hoje, na aceleração. Então, por esse motivo, eu estou fora. Por não saber como operar isso, enfim, eu tenho ótimas ideias, mas não sei como eu faria para operar isso. Não sabia como acelerar de fato na linha de frente. Então, por esse motivo, eu estou fora. Eu acho teu negócio bem bacana, né? E é uma dor de todo o marijista. Mas como a Luísa já tem um plano muito certo, eu acho que você tem uma boa oferta. Por esse motivo, eu estou fora. Parabéns pela sua história, né? Meus pésamos pela sua perda. E, assim, realmente me encantou. E eu fiz a mesma análise que o João aqui, antes dele falar, que eu só entraria justamente com uma ajuda nesse sentido, né? Porque eu acho que demanda bastante energia e eu não estou nas lojas, né? Ou seja, por isso, eu estou fora. Então, eu acho que você tem uma ótima proposta da Luísa. E aí, Thiago? Eu aceito. Aê! Boa! Eita! A gente vai se falar já. Talvez arrumem de sócio tudo, se a gente arrumar. Parabéns, Thiago! Parabéns, Thiago! Sucesso, cara! Aê! Aê! Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que está precisando de dicas sobre empreendedorismo. E aí 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 E aí